Olá, colegas e amigos! Estou aqui para te convidar para um outro super live que vamos fazer no setembro às 7 horas da hora brasileira e às 3 horas da hora california com o Dr. Aaron Cousins. Vamos falar sobre uma das perguntas que eu respondo todos os dias, como aplicar técnicas de preservação e rinoplastia em latinosos e pacientes de pele. Então, não se esqueçam, vai ser incrível! Olá uma vez mais a todos os amigos da América Latina. Estou aqui para fazer mais uma invitação para o jovem às 7 horas da noite de Brasil. Tendremos uma live muito interessante com o Dr. Aaron Cousins de California, que ele faz muitas narizes de pele grossa e também as narizes latinas. Então, como aplicar a técnica de rinoplastia de preservação nas narizes latinas? Então, será muito interessante para nós que entendemos todos os pacientes com esse tipo de nariz. Olá, colegas e amigos! Venho aqui fazer mais um convite para uma super live que a gente planejou, que vai ser na quinta-feira, dia 23, às 7 da noite, horário do Brasil. Vai ser uma live com o Dr. Aaron Cousins, que nós vamos falar justamente sobre a pergunta que eu mais tenho respondido nos últimos dias, que é como usar as técnicas de preservation nos narizes latinos, ou narizes de pele mais espessa, ou como manejar esses pacientes de pele mais grossa. Então, não percam essa live, nós vamos abordar esses temas e acho que vai ser muito interessante para todos nós que temos um público com esse tipo de nariz. É o valor da consciência dos casos Vamos lá beber um pedacinho para ajudar os caras de um entamento e um tempo para demorar. Sim, isso é muito importante! Vamos lá!